Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Jane Barbosa. Uma palmeira que gosta de clima frio, muito comum no sul brasileiro, no norte do Uruguai e também na Argentina. Quanto mais cicatrizes na volta da copa, mais idade ela possui. Estas aqui no Rio Grande do Sul tem mais de 200 anos. E se engana quem pensa que só cachaça se faz com sua fruta, o butchá. Isso mesmo, essas árvores são butchazeiros. Marene é pesquisadora da Embrapa Clima Temperado e orienta o grupo de artesãos da Rota dos Butchazais. Mais de 20 pessoas que criam objetos como forma de preservar a planta. As folhas, que já foram muito exploradas e estofados, viram belas tramas que compõem acessórios de moda. A gente está aqui incentivando a conservação pelo uso. Nada é jogado fora. Tem muitas utilidades. Desde a folha, o fruto, até o caule em alguns casos pode se utilizar. Só não se utiliza o barulho do butchá quando o vento bate. Isso a gente tem que vir aqui ouvir. O butchá faz parte da dieta dos pássaros, dos répteis e também do gado. Esta planta tão versátil está quase em extinção. E é aqui, a 100 quilômetros de Porto Alegre, numa fazenda, onde se encontra o santuário da espécie. A família Barros dedicou 650 hectares na fazenda, em Tapes, para a pesquisa e o estudo dos butchazais. São mais de 75 mil plantas, algumas com mais de 300 anos. Não existe forma de tu preservar se não houver amor. E como nós amamos esse lugar, a gente se preocupa com a preservação. Quem ajuda também a preservar a planta é o gado. O gado tem uma atração pelo butchá também, porque o gado come o butchá. E ajuda, assim como os outros animais da fauna que comem frutos, ajuda a dispersar o butchá pelos campos. Manter o butchazal de pé para as próximas gerações tem sido o papel dos pesquisadores que passam por aqui. Então quem plantar um butchá hoje pode ter certeza que os netos dos seus netos seguirão tomando suco de butchá, porque é uma árvore longeva. Tchau. 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 Tchau.